No Salmo 19, no versículo 11, está escrito Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo Nós vamos agora nos preparar para a oração especial da manhã Mas antes eu quero dar o meu bom dia para você que ora comigo aqui todas as manhãs E que sempre está também antes da oração, ouvindo o versículo do dia Que Deus abençoe você E um bom dia também para todos os meus amigos e amigas que estão inscritos aqui no canal Eu até gostaria de pedir antes da oração Para você que não é um inscrito A se inscrever A clicar no botão aqui abaixo do vídeo Que é muito simples, é só você clicar no botão E se inscrever aqui no nosso canal Por que você deve fazer isso? Porque a partir do momento que você se inscreve aqui no nosso canal Você se junta a milhares de pessoas Que estão unidas na fé E estão só Num só propósito Que é de buscar A presença de Deus E com ela as bênçãos que vêm Então Se inscreva agora aqui no nosso canal A sua inscrição vai fazer uma enorme diferença na sua vida A partir do momento que a pessoa se inscreve Todos os dias Nós oramos por ela Todos os dias Porque a pessoa que se inscreve É porque ela está buscando ajuda Ela está buscando Um caminho, uma solução Uma direção para a vida dela Então agora antes da oração Faça isso Clique no botão abaixo do vídeo Inscrever-se E também Acione O sininho Nós vamos então agora Orar E a nossa oração da manhã especial Será para Deus te dar força E sabedoria Neste dia Fica comigo aqui Até o final Dessa oração Ó Senhor meu Deus Em Ti Encontro segurança Salva-me Salva-me Livra-me De todos os que me perseguem Não permita que eles Como um leão Me peguem E me despedacem Sem que ninguém Possa me salvar Senhor nosso Deus E nosso Pai amado Nós Iniciamos A oração da manhã especial Com As palavras Que Davi usou No Salmo 7 Nós temos um dia Pela frente Meu Pai E pedimos ao Senhor A tua proteção Para esse dia Pedimos ao Senhor Que o Senhor Esteja com essa pessoa A partir de agora Até o final Desse dia E essa pessoa Que está saindo De casa Que ela possa Ter segurança E que ela possa Voltar em paz E abençoada Em nome de Jesus Venha meu Deus Colocar as Tuas mãos Para que tudo Que essa pessoa For fazer No dia de hoje Venha correr bem Venha dar certo E venha ser Iluminado Pelo Teu poder Meu Pai No mundo Existem dois tipos De pessoas Existem aquelas Que não te buscam Que não se lembram Do Senhor E existem aquelas Que te buscam Todos os dias E que em tudo Que elas fazem Elas têm o Senhor Em mente E é o caso Dessa pessoa Que está orando Comigo agora Meu Pai Essa pessoa Que todos os dias Ouve essa oração Ora comigo aqui Meu Pai E pede a Tua bênção Então venha Abençoá-la Jesus Fazendo com que No dia de hoje As mais ricas E maravilhosas Bênçãos Sejam derramadas Sobre ela E sobre a família Dela Que aquilo Que não foi resolvido No dia de ontem Seja resolvido Hoje Que a resposta Que ela esperava Ontem E ela não recebeu Que essa resposta Chegue hoje Até ela Que o Senhor Tire do coração Toda ansiedade Que o Senhor Tire do coração Toda preocupação Todo nervosismo E todo medo Que o Senhor Que o Senhor Encha o coração Dela de paz Que o Senhor Dê pra ela A certeza Que o Senhor Está com ela E que ela Irá vencer Os problemas Que ela está Passando Eu oro Por essa pessoa Que não dormiu Direito Essa noite Ou as vezes Não dormiu Nada Só pensando Nos problemas Só pensando Na família Só pensando E se perguntando O porquê De tudo Está mal Na vida dela As vezes Quanto mais A gente pensa Pior fica Meu Pai Por isso Que nessa manhã Queremos entregar Nas Tuas mãos As preocupações Queremos entregar Nas Tuas mãos Os problemas Queremos entregar Nas Tuas mãos As lutas E as dificuldades Abençoa Esse que vai ficar Em casa Cuidando Dele E abençoa Esse que sai Agora Em nome De Jesus Eu apresento Ao Senhor Todos os pedidos De oração Que são deixados Aqui nos comentários Do canal Abençoa Cada pessoa E cada pedido De oração Em nome De Jesus Nós Te pedimos Nós Te agradecemos E nós Te louvamos Por mais Esse dia E pela Tua presença Na nossa vida Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças A Deus Agora Repita comigo Meu Deus Que a Tua proteção Esteja Sobre mim E sobre a minha família Neste dia Diga Senhor Jesus Eu tenho a certeza Da Tua benção Sobre a minha vida Agora respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Qual é A benção Que você está esperando Escreva Aqui nos comentários Do canal E eu vou estar Orando Para que Jesus Ajude você A receber Essa benção Se você Ainda não Se inscreveu Então clica No botão Agora abaixo Do vídeo E se inscreva No nosso canal Para que a gente Possa estar Orando bastante Por você É só clicar No botão Abaixo do vídeo E inscrever-se Acione Acione também O sininho Que é importante Para você Não perder a oração Acione o sininho Todas as Notificações E você que Gosta das orações Deixe o seu like Como forma De agradecimento Que Deus Abençoe você Que Deus Abençoe a sua vida Vai aparecer Aqui mais orações Que você pode ouvir A hora que você quiser Fica com Deus Tenha Um bom dia Um bom dia Um bom dia